Música Bom dia! Dentro de instantes terá início a cerimônia de batimento de quília da pagada a mandar isso. Solicitamos aos presentes que ocupem seus lugares no dispositivo. Música Pouco menos de um ano atrás, apresentávamos aqui, na ThyssenKrupp Estaleiro Brasil Sul, a sessão de qualificação das fragatas Classe Tamandaré. Nesta jornada, conseguimos envolver e engajar muitas empresas. O que era um desafio de conteúdo local para estes navios, hoje é a certeza de que esforços empenhados já produzem frutos. E como o batimento de quília é um ritual que mantemos até hoje, eu não poderia deixar de seguir esta tradição. Agradecer mais uma vez aos familiares de todos os trabalhadores envolvidos no programa Tamandaré. Avante Tamandaré! Nos vemos de novo, muito em breve, para o lançamento da primeira fragata. Esta é uma ocasião muito especial para nós, quase três anos depois que nós comprávamos aqui, para construir os mais modernos Mico A-100 frigates para a Brasileira. Na verdade, olhando para a Brasileira, nós tivemos uma grande avaliação, desde a construção das Tupi Classe-Submarine nos anos 80. O Programa Tamandaré Classe mais fortalece nosso relacionamento e vai proporcionar a Brasileira com altos vasos para suas operações dedicadas bluas. Para concluir, por favor, permitam-me expressar minha credibilidade a todos vocês por seus esforços fortes em contribuir ao sucesso deste projeto. Avante Tamandaré! Obrigado! A Marinha do Brasil, no cumprimento de suas atribuições constitucionais, planeja e organiza suas principais necessidades operacionais e de apoio em programas estratégicos. As fragatas Classe Tamandaré serão navios de escolta versáteis e de expressivo poder de combate. Capazes de se contrapor a múltiplas ameaças aéreas, submarinas e de superfície. É, portanto, com grande satisfação que estamos aqui hoje para presenciar o batimento de quilha da fragata Tamandaré. Outras três fragatas se seguirão, com entregas previstas para 2027, 2028 e 2029. O avanço das tecnologias e a evolução da engenharia permitiram uma mudança significativa nos processos de produção. Os modelos modernos, como o adotado no programa Fragatas Classe Tamandaré, prevêem a construção por meio de blocos, que são construídos separadamente e posteriormente unidos, dando forma ao navio. Nesse caso, o batimento é caracterizado pelo posicionamento de um bloco no local de edificação. E a moeda é colocada simbolicamente na estrutura que corresponderia à quilha da embarcação. Conduzido desde 2017 pela Marinha do Brasil, executado pela Águas Azuis e gerenciado pela empresa gerencial de projetos navais em GEPROM, o programa Fragatas Classe Tamandaré é o mais moderno e inovador projeto naval desenvolvido no país. Convidamos o comandante da Marinha, o diretor-geral do material da Marinha, o CEO da Thyssen Group Marine Systems e o CEO da SPE Águas Azuis, para juntos acionarem o dispositivo que deslocará verticalmente o bloco 72 e o posicionará sobre as moedas. representando o ato simbólico do batimento de quilha. Legenda Adriana Zanotto